bom fazer um vídeo hoje sobre suporte ram ao mal esse suporte aqui ele é fixado na parte reta esse é que você pode parafusar também só que ele tem uma porca até um suporte desse que vai aqui ó esse é que vamos fixar no painel do carro depois eu faço um vídeo e esse aqui como é que ele funciona coloco aqui vai ficar desse jeito você vai fixar ele no painel do carro e vai colocar os dispositivos desse jeito aqui como eu vou colocar o gps vou colocar um suporte para a rádio aqui do lado mas depois eu mostro no carro certinho também se tem aqui o que cabe no meu carro esse aqui de 7 polegadas tem um de 9 eu acho que o legado um pouquinho maior tentando suporte você com gps garmin tá vendo suporte eu já tinha feito um vídeo dele antes tá vendo ele funciona desse jeito aqui vamos montar ele todo que tem um suporte com espera esse aqui ó então ela tem que estar aqui tem duas peças o diamante com a espera que vai no suporte aqui tem a base com a espera e esse aqui é o clips o braço né tem vários esse aqui é o médio que é um pequeno e tem um grandão essa é de uma polegada que entende um e-mail de duas e meia depois eu depois eu mostro você vai montando esse aqui também uma base que você põe na fixa no painel do carro o caiaque onde quiser pra fixar o os aparelhos depois que montar certinho eu faço um vídeo dele vizinho rápido lembrando a qualidade é excelente do meio de um se esse aqui quase não tem vídeo falando desse tipo de suporte tem um meio meio mal sei lá mas é um treino zinho para colocar os melhor do que furar toda vez você vai colocar um colocar um aparelho você vai ter colocando esse furar um painel vai encher de furo então esse é que você faz só quatro fuso oito furos esse aqui no original eu que fiz a porca ter aqui eu coloquei o a porca dentro também tem um só que hoje é muito caro esse aqui custa na faixa de 120 reais esse aqui e o outro custa as quase 200 reais só porque tem a porquinha ter então prefiro deixar desse jeito aqui e depois eu faço o vídeo instalado e aí Obrigado.